Início de ano, muita gente fazendo planos. Então, que tal começar cuidando da saúde? Entre as mulheres, o câncer do colo do útero é o terceiro com maior incidência no Brasil. Mas um exame ginecológico simples e gratuito pode evitar a doença. Maria Aparecida passou 20 anos sem fazer o exame preventivo. Aos 47, quando resolveu cuidar da saúde, tomou um susto. Foi diagnosticada com câncer de colo de útero. Fiquei desesperada. O que você pensou na hora Aparecida? Que eu ia morrer. Um ano depois do tratamento feito no Hospital de Câncer de Pernambuco, ela está curada. Agora, as vindas ao médico são constantes, mas só para ser acompanhada pela ginecologista. O câncer de colo de útero é o terceiro tipo da doença que mais atinge mulheres no Brasil. São 16 mil novos casos registrados por ano. E deste total, 6 mil casos são diagnosticados entre as mulheres nordestinas. O número de pacientes com câncer de colo de útero fica atrás apenas dos registros de câncer de mama e de colo retal. Um bom exame de rastreamento, que é o exame do Papa Nicolau, que as mulheres chamam de exame preventivo. É realizado em qualquer posto de saúde. Para as mulheres a partir dos 25 anos de idade, ela deve fazer anualmente. Geralmente a doença é assintomática, ela só vai dar sintomas quando a tumoração cresce. E vai dar um tipo de sangramento, corrimento com mau cheiro, dor após relação sexual. O câncer de colo de útero é ocasionado principalmente pelo papiloma vírus humano, HPV. E entre os fatores que favorecem o aparecimento da doença estão ter relações sexuais com vários parceiros sem usar camisinhas, idade precoce da primeira relação, tabagismo e várias gestações. Se descoberta no início, as chances de cura são de mais de 95%. Hoje, já existe vacina para diminuir os riscos de contágio com as infecções causadas pelo HPV. Geralmente se indica que as crianças, as meninas de 9 a 13 anos de idade sejam vacinadas. São duas doses no intervalo de seis meses. Meninos também podem tomar essa vacina? Meninos também podem tomar, de 9 a 14 anos. Existem algumas situações que os pais recusam, não aceitam, mas não tem, na verdade, a informação da importância dessa vacina.